Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou Anderson Rocha e hoje eu vou trazer o conteúdo que é um complemento do vídeo anterior que eu gravei aqui nesse canal sobre o Power Automate Desktop. Qual seria esse conteúdo? Primeiramente eu queria agradecer a esse último vídeo que eu gravei. Teve muitas visualizações, muitos comentários, muitas curtidas e o conteúdo de hoje surgiu desses comentários. Porque muitas pessoas perguntaram o seguinte, é possível eu fazer agendamento desses fluxos que criamos naquele vídeo? Inclusive, quem não assistiu o vídeo, está aqui no canal, assista como automatizar relatórios de um RP através do Power Automate Desktop. Então, voltando, tiveram perguntas relacionadas a como agendar esses fluxos sem eu precisar estar no computador para acionar o fluxo? E é sobre isso que nós iremos falar neste vídeo. Então, antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho, as notificações e já dê aquele like. Então, vamos para o conteúdo, depois da vinheta. Bom, então é o seguinte, eu já vou responder a pergunta de cara, é possível fazer agendamento dos fluxos? Sim, é possível. E eu vou mostrar como fazer isso através do Power Automate Cloud, o Power Automate na nuvem. Então, vamos lá. Primeiramente, eu entrei aqui, eu estou no Power Automate logado com a minha conta. Então, aqui está trazendo inglês, eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil. Então, eu estou aqui no meu ambiente do Power Automate Cloud. E, então, eu direto assim vou tentar criar esse fluxo agendado. Vamos fazer isso? Então, eu vou vir aqui em criar, tá? O que eu quero, né? Então, aqui tem as opções, né? Então, eu tenho o fluxo de nuvem automatizado, não é isso. O fluxo de nuvem instantâneo, não é. O fluxo de nuvem agendado, acredito que seja essa opção. Então, eu vou escolher aqui a opção. Maravilha! Então, ele está me pedindo aqui o nome do fluxo. Extração RP, tá? Extração RP, vou colocar como nome. Iniciando em dia 28, tá? Ok. Repetir a cada dia. Vamos dizer que todos os dias eu quero que esse fluxo aconteça. E vou criar, tá? Então, aqui no Power Automate, ele já vai criar esse fluxo começando com essa recorrência, tá? Por falar no Power Automate Cloud, tá? Já deixe nos comentários aqui se vocês também querem conteúdos focados no Power Automate Cloud aqui pra eu mostrar as possibilidades dessa ferramenta também que é muito poderosa, tá? Então, eu já tenho aqui uma etapa aqui de recorrência e vou colocar uma nova etapa. O que é que eu quero aqui? Agora eu quero chamar o meu fluxo do Power Automate Desktop, certo? Então, vamos ver se vai funcionar. Eu tenho aqui, ó, já de cara fluxos de área de trabalho aqui. Então, já de cara eu consigo já ver que tem. Ok. Vou clicar aqui. Tá? Ele não traduziu muito bem aqui, né, essa parte, mas o que ele está falando aqui? Execute um fluxo através com o Power Automate para Desktop. É exatamente o que eu quero. Porém, tem uma questão bem importante aqui, tá? É o recurso Premium, tá? É muito importante essa informação aqui. Então, eu vou aproveitar essa deixa agora, referente a este recurso aqui, Premium, e o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre o licenciamento do Power Automate, tá? E aí depois nós voltamos aqui nessa parte para falar sobre o agendamento. Então, o que é ser Premium no Power Automate, né? Vamos ver aqui, eu já deixei pronto, preparado aqui a aba. Vamos entender aqui como que funcionam os planos de assinatura e os preços, tá? Então, vamos lá. Os planos de assinatura aqui do Power Automate, eles se misturam, tá? Com o Power Automate Cloud e Power Automate Desktop. Não existe... Até existe alguns aqui cobrados por fluxo, mas vamos entender aqui, tá? Primeiramente, tem esse aqui por usuário, tá? Eu tenho um fluxo por usuário, plano por usuário, que é R$96,00 por usuário por mês, tá? Porém, esse plano aqui, ele só me dá a possibilidade de executar fluxos DPA. O que é DPA? Automação Digital de Processos. Isso não é o RPA. O RPA que é Automação Robótica de Processos. Então, esse plano aqui de R$96,00, ele me dá a possibilidade de eu criar, ter uma gama maior de conectores no Power Automate Cloud, tá? Na nuvem. Então, esse plano aqui, ele me possibilita um monte de vantagens no Power Automate Cloud. Mas ele não tem nada a ver com RPA, com o que a gente está falando sobre o Power Automate Desktop. Então, não seria esse o caso aqui do licenciamento que eu preciso para agendar, tá? Então, vamos para o próximo, que eu tenho aqui, ó. Plano por usuário com a RPA assistida. Hum, R$255,00 por mês. Acho salgado. Mas vamos ver, vamos entender o que esse plano nos permite, né? Então, vamos lá. Permita os mesmos recursos que o plano básico, ou seja, tudo que tem aqui, tá? Além da capacidade de automatizar aplicativos herdados em uma área de trabalho por meio de RPA, Automação Robótica de Processos, no modo assistido. Então, é exatamente aqui, é exatamente essa licença que eu preciso para poder fazer os agendamentos, tá? Inclui o seguinte, então aqui ele fala, fluxos da nuvem, DPA, que é esse cara aqui. É esse cara aqui. Fluxo da área de trabalho, RPA no modo assistido, que é exatamente o que a gente precisa. E 5 mil créditos no AI Builder Mês, né? AI, né? Vamos dizer assim. AI Builder Mês. Esse AI Builder Mês aqui são recursos de inteligência artificial, que a gente pode testar. Eu confesso que eu nunca entrei nisso aqui, porque imagina se você começa a usar e você gosta e você tem que ter ele. E mais que 5 mil créditos, aí você vai ter que pagar caro. Então, eu prefiro não utilizar, por enquanto. Então, temos essa licença. Eu nem vou passar por outra, porque essa aqui é plano por fluxo aqui. Esse aqui, mas só tem o DPA. Então, esse aqui eu acho que a gente não precisa se aprofundar muito nele. O que mais a gente tem aqui, tá? A gente tem planos pré-pagos. O que são esses planos pré-pagos aqui? Por fluxo executado. Então, imagina que a gente tem um fluxo que a gente tem aqui que rodar ele uma vez por dia, tá? Todos os dias, uma vez por dia. Eu posso assinar o plano, tá? Que é esse cara aqui, ó. No RPA assistido. 3,30 por fluxo, tá? Por fluxo. Então, existem várias opções aqui, tá? De pagar. Aí tem alguns disclaimers aqui embaixo, né? Porém, existem opções aqui. Mas, o que me interessa é esse cara aqui, ó. Então, respondendo a pergunta. É possível sim fazer o agendamento? Neste caso aqui, pelo Power Automate Cloud, tá? O Power Automate Cloud vai acionar o Power Automate Desktop. Então, e é R$255,90 por mês. Por usuário, por mês, tá? Ah, é muito caro. Vamos... Eu vou mostrar como é que a gente faz isso. E vamos discutir sobre essa questão da precificação, tá? Eu vou trazer a minha opinião em relação a isso. Então, vamos lá. A gente já sabe que existe esse custo, tá? Então, eu não consigo continuar aqui porque o meu usuário, ele não tem esse recurso premium aqui. Ele não tem porque eu tenho um outro aqui que eu estou usando. Eu vou até mostrar que eu estou usando uma avaliação. Isso é bem legal. E o que seria? Eu escolheria aqui o fluxo. Então, ele vai pegar o fluxo que eu criei com aquele usuário e vai trazer aqui. Eu seleciono qual fluxo que eu quero rodar e aí ele já vai funcionar aí essa parte de recorrência e de gerar esse fluxo. Lembrando, tá? Um fluxo do Power Automate Desktop, ele precisa de um computador dedicado, tá? É como se eu fosse uma pessoa executando aquele serviço, tá? Então, ele precisa de um computador. Por isso que a gente chama de assistida, né? Essa assistida, a gente precisa de um computador, tá? Isso eu deixei... Eu até expliquei no vídeo anterior sobre o Power Automate Desktop, tá? Então, como a gente faria isso, né? Então, primeiro, para a gente ter essa conexão entre o cloud com a área de trabalho, o computador local, a gente precisa ter, na instalação do Power Automate Desktop, tem uma opção bem importante que eu vou trazer aqui para vocês aqui. Eu até já deixei baixado aqui. Deixei baixado aqui para a gente ver, para eu mostrar para vocês aqui, qual a opção que vocês têm que marcar quando instalar o Power Automate Desktop. Se vocês não marcaram isso, eu sugiro que reinstallem trazendo essa opção aqui, tá? Então, eu vou instalar, tá? Eu já tenho instalado, mas ele vai trazer aqui a opção para eu instalar. Aí, vocês estão vendo outras coisas aqui, depois a gente conversa sobre as outras coisas que eu deixei aqui na tela. Então, olha só. Instale o aplicativo de computador runtime para se conectar ao portal da nuvem do Power Automate. Então, para que exista a conexão entre o cloud e o meu computador local, eu preciso, na instalação aqui do Power Automate Desktop, eu preciso deixar marcado essa opção aqui, tá? E essa opção, o que ela faz? Ela instala um softwarezinho, que é esse runtime aí, que ele seria, vamos dizer, o gate aí do Power BI, tá? Então, é onde vai ter essa comunicação entre o Power Automate Cloud e o Desktop. Com isso, a gente já consegue fazer o vínculo, fazer o vínculo dos dois serviços, tá? E aí, tem até um local aqui que a gente consegue visualizar aqui as máquinas. Então, ele vai estar aqui em máquinas. Você vai conseguir aqui nas opções visualizar quando você instalar e começar a utilizar, que vai ter aqui, eu acho que não é aqui em gerenciar máquinas, mas você vai ter aqui as opções para visualização de tudo isso, tá? E aí, como que seria? Eu vou mostrar aqui o fluxo, tá? Porque tem uma outra parada bem legal aqui. Então, eu tenho aqui meu Power Automate Desktop. Esse aqui foi o fluxo que a gente criou no último vídeo, extração ERP, tá? Existe uma possibilidade também, além da nuvem, de eu também agendar pelo Windows, o agendador de tarefa do Windows. Mas também, da mesma forma, é necessário o recurso premium do Power Automate Desktop, tá? Então, se eu der o botão direito aqui em propriedades no fluxo que eu quero, já olha aqui que ele já fala aqui, criar um atalho na área de trabalho. Quando tem esse diamante aqui, isso quer dizer que é um recurso premium, né? Então, eu venho aqui em propriedades, tá? Aqui em propriedades, eu venho em detalhes, ele vai estar em geral, clico em detalhes, e eu tenho aqui, ó, executar URL. Eu tenho um link que eu consigo executar diretamente de fora, exatamente esse fluxo, tá? Então, isso é bem interessante. Então, como eu faria isso? Eu tendo um recurso premium já, como que eu faria isso? É, pelo Windows, tá? Então, eu não recomendo, porque uma vez que a gente tem a licença premium, a gente pode fazer isso pela nuvem muito mais fácil, tá? Mas, só a título de informação, eu tenho aqui o agendador de tarefas do Windows, tá? Aí é um pouquinho mais complicado, tá? Porque eu crio uma tarefa aqui básica, tá? Vamos lá, vamos... Eu vou colocar aqui extração ERP. E aí, diariamente, da mesma forma. Ok, vou deixar assim. E aí, aqui que vem o pulo do gato. Então, eu tenho que primeiro aqui, iniciar aqui o Power Automate Desktop, porém, eu vou ter que ter algum lugar aqui que eu tenho que colocar qual fluxo eu quero, tá? Então, são duas informações que eu tenho que passar. E como que eu sei qual é o aplicativo Power Automate Desktop? Então, eu vou lá na área de trabalho. Eu tenho o Power Automate aqui. Então, eu vou ter que saber, quando eu clico aqui, isso aqui, obviamente, é um atalho. Eu tenho que ver lá na... Abrir o local do arquivo, qual que é a raiz disso, né? Então, ó... Tá vendo que é esse cara aqui, ó? PadConsoleHost.exe É esse cara que abre quando a gente clica o Power Automate Desktop. Tem várias coisas aqui, tá? Tem muita coisa. Então, é importante. A gente precisa saber exatamente o que é esse cara. Se a gente abre o local de arquivo, ele já vai estar selecionado. Ele. Então, eu vou pegar... Todo esse... Na verdade, eu venho aqui, né? Direto. Procurar. Já vou colocar o caminho aqui. Coloquei o caminho. E aí, eu acho aqui... Eu vou procurar aqui o... É o host, né? O host, vamos dizer assim. Ó... Pd... Pad, que é Power Automate Desktop, consoleHost.exe Escolhi. E aqui... Já está o programa. Certo? Agora, qual que é o argumento? O argumento é exatamente... Aquele... Propriedades aqui... Essa URL aqui, tá? Então, eu copio aqui essa URL... E jogo aqui. Argumentos opcional. Então, dessa forma, eu consigo fazer o agendamento. Tá? E aí, eu concluo e aí ele vai acontecer. Ele não vai executar aqui comigo. Já existiu uma tarefa. Eu já fiz. Já tinha criado uma. Com esse mesmo nome. Então... Vou até mudar o nome aqui. Dois. Então, ele vai criar. Porém, ele não vai executar. Tá? Por quê? Porque ele é um recurso premium. E o meu usuário não tem esse recurso premium. Tá? Ó, ele até... Ó... Eu invoquei aqui, ó... Erro durante a execução do fluxo. Invocar um fluxo por meio de uma origem externa requer uma licença de avaliação premium. Tá? Então, ele já deixou claro aqui que não é possível. É... Por que eu recomendo a nuvem? A nuvem é muito mais fácil pra fazer essa... Essa... Vamos dizer... Essa configuração, né? Eu vou lá, seleciono qual é o fluxo e... Já está agendado. Aqui dá pra fazer também. Tá? Aí, o que eu recomendo pra vocês, tá? O que eu recomendo, tá? É a opinião pessoal. É... Se eu for usar o Power Automate Desktop profissionalmente. Que provavelmente você vai usar isso profissionalmente. É... Considere você ter a licença premium. Tá? Considere isso. Principalmente se você usar isso pra você... Se você é um consultor. Você quer isso implementar em um cliente. Esse valor de 200 reais, ele vai ser pago muito facilmente. E se você está numa empresa... Tá? Se você está numa empresa. Você é um CLT. Está numa empresa e quer implantar... Implementar isso na sua empresa. Dependendo do que você criar, vai valer muito a pena pagar esse valor, né? E aí que vem o pulo do gato bem legal, tá? Que é o seguinte, ó. Se você olhar aqui, tornar-se premium. Se você vier aqui, tem... Comprar uma licença premium, tá? Ele fala aqui pra você comprar. Porém, eu tenho uma avaliação de 90 dias. 90 dias... O que é 90 dias? São 3 meses que eu posso utilizar esses recursos premium. Então, eu tenho 3 meses aqui pra fazer valer a pena a compra desse serviço, tá? Então, por isso que eu recomendo fortemente que você utilize essa avaliação de 90 dias. Faça todos os fluxos que você precisa fazer nesse tempo. Faça com que isso seja quase impossível se você é de uma empresa do seu chefe e não querer aprovar um recurso desse, tá? E é o seguinte. Aquele valor é por usuário. Então, o seu usuário pode criar N fluxos aqui. Não é um fluxo só, tá? Pode criar N fluxos agendados aqui que é tranquilo, tá? Porém, é aquilo que eu falei. RPA assistida. Eu preciso de uma máquina, de um computador dedicado pra isso. Ah, pode ser o meu computador pessoal? Pode. Se você não estiver usando ele no momento que ele estiver sendo executado. Porque o RPA, o robô, ele toma conta do seu computador naquele momento. Então, ele usa o mouse, ele vai usar as teclas. Então, você não consegue realizar um fluxo de trabalho. Não consegue realizar um fluxo trabalhando com o computador com outra coisa, tá? Você não vai conseguir fazer isso. Porém, se é um horário que você não está usando o computador. O computador está parado, porém está ligado. Você pode muito bem deixar executando algum fluxo. Tá certo? Então, eu trouxe aqui todas as informações, a minha opinião pessoal em relação ao agendamento. Então, é possível sim agendar, porém, precisa ter a licença premium, tá? Então, aí vocês me veem assim, ah, mas eu quero de graça, eu queria de graça. Pessoal, de graça é bem difícil. Qualquer robô que, mesmo não sendo da Microsoft, ele não, é quase impossível você ter essa possibilidade de fazer esse agendamento. O pessoal chama isso de orquestração, tá? Dentro do mundo do RPA. Ter orquestração de graça, tá? Isso é um serviço, é um serviço que utiliza recursos computacionais. Então, vai ser cobrado por isso. Agora, eu venho trazer aqui uma surpresa para vocês, tá? Uma cereja do bolo aí. Vamos, eu vou trazer uma nova ferramenta aqui agora, tá? Que vai fazer a ponte com o Power Automate Desktop para que eu possa agendar gratuitamente, tá? Eu vou agendar gratuitamente. Eu não recomendo isso para fins profissionais, mas eu vou deixar aqui uma opção que a gente consegue fazer, tá? E de quebra, você vai aprender um pouquinho de qual ferramenta? Python. Eu vou trazer um pouquinho de Python agora. Eu quero que o Python faça o quê? O Python vai abrir o Power Automate e vai clicar aqui no fluxo que eu quero, tá? Então, agora, tá? Agora, se preparem que eu vou trazer conteúdos de Python aqui nesse momento, só para a gente fazer essa possibilidade, tá? Eu não vou passar pelo Ensina Python do zero aqui, mas vou trazer aqui um script, vou explicar ele e vou deixar esse script aí... Vou disponibilizar para vocês esse script para que vocês possam usar. Mas preste atenção que tem alguns detalhes importantes, tá? Então, vamos lá. Então, eu quero que o meu Python, ele venha aqui nesse cara aqui e execute o fluxo que eu quero. Porque abrir o Power Automate, tudo bem. É fácil abrir o Power Automate. Eu vou e abro o Power Automate. Agora, dentro de vários fluxos que eu tenho aqui, ele escolher exatamente o que eu quero, aí é que está o desafio. Então, vamos lá. Então, para a gente ter aqui, eu vou até abrir uma nova pasta. Uma nova pasta, eu vou colocar extração. Sem cedilha e sem tio aqui, tá? Vou abrir uma pasta, mas eu vou abrir aqui antes. O que você precisa para fazer isso em Python? Primeiro, você tem que baixar o Python se você não tem. Ah, dá para fazer no Google Collab? Não, não dá para fazer no Google Collab, nem no... Como é que chama aquele outro? Notebook, né? Notebooks. Não dá. Por quê? Porque aqueles recursos que você utiliza na nuvem, eles estão hospedados em um computador que não é o seu computador. E você vai precisar que o Python manipule algumas coisas do seu computador local. Então, você precisa realmente instalar o Python. Então, vou colocar aqui Python no Google, tá? Então, vai ser esse python.org aqui. Você vai baixar aqui para o Windows. Vai baixar e vai instalar. Eu já baixei aqui para ficar mais rápido. Então, eu vou mostrar aqui que tem algumas coisas importantes aqui na hora de baixar, tá? Que você precisa prestar atenção. Quando você pede aqui para baixar, eu recomendo fortemente que você marque aqui esse addpython.exe ao path. Por quê? Por quê? O que é o path, né? O path é um local... É uma variável que você salva dentro do seu Windows que você consegue chamar. Isso explicando de uma maneira bem básica, tá? Você consegue chamar os programas mais facilmente através do DOS, né? Do MS-DOS, da linha de comando. Então, quando você coloca alguma coisa no path, fica muito mais fácil de você chamar aquele serviço. Então, você marca, tá? E vem aqui em Customize Installation aqui e garanta que esse pip vai vir instalado também, tá? O que é o pip? O pip é onde você vai conseguir instalar pacotes do próprio Python muito facilmente através do pip, tá? Então, você vai baixar o Python aqui e vai fazer a instalação bonitinho. Maravilha, tá? E aí, o que é que eu uso aqui? Você pode usar outra coisa, mas eu gosto muito de usar o VS Code, tá? Então, eu tenho aqui o VS Code da Microsoft também, tá? Visual Studio Code. E você vai baixar da mesma forma. Download, tá? Que é o local onde você vai fazer os códigos, né? Que você vai criar os códigos. É um ambiente muito legal, tá? O que é que é importante aqui? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que fechar. Eu tenho que fechar aqui só para mostrar aqui para vocês. Vou fechar aqui. O que é que é importante aqui na instalação, tá? Você deixar habilitado esses caras aqui, ó. Tudo, né? Na verdade, deixa tudo, tá? Que é o path. É a mesma coisa aqui, tá? O path. O path, ele é importante, tá? É um editor para tipo de arquivos, ok? Isso aqui é indiferente. Mas esse aqui, ó. Abrir ao menu de contexto do Windows Explorer e do diretório do Windows. Você vai entender o porquê isso é importante estar instalado, tá? Uma vez instalado. Deixa eu abrir novamente aqui. Tá? Vamos criar uma pasta para a gente fazer isso, tá? Criei aqui a pasta extração. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. É... Olha só, que legal. Se eu ver aqui, ó. Quando eu... Eu faço a instalação do Power Automate... Power Automate não. Do Visual Studio. Eu tenho a opção aqui de abrir dentro da pasta ele. E ele já vai estar no caminho da pasta, tá? Então, eu venho aqui, ó. Abrir com code. Tá? Então, se eu vier aqui abrir com code, ele já vai abrir no caminho certo. No local certo, tá? Maravilha. Eu trago aqui. Esse aqui é o ambiente, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo. Eu já estou criando um arquivo dentro daquela pasta. Então, se eu der dois cliques aqui, eu vou colocar aqui extração. Ponto py. Py, que é o arquivo Python. E aí, ele já traz aqui com o desenho do Python aqui. Maravilha. Eu já estou com o meu ambiente aqui, tá? O que é importante aqui, né? Porque eu... É... Eu orientei vocês a utilizar este ambiente aqui, né? Visual Studio Code. Porque ele tem aqui também vinculado um terminal. Quando você abre aqui o terminal, ó. Você vem aqui. Ele já fica aqui, ó. É como se fosse o CMD, mas embutido aqui. Na pasta já correta. Então, eu consigo fazer o código aqui. Testar o código embaixo. E é bem legal, tá? Utilizar isso aqui. Então, primeira coisa de tudo. Eu preciso instalar um pacote Python chamado PyAutoGui. Esse pacote é um pacote que também faz RPA. Que manipula algumas coisas no seu computador local, tá? Então, primeira coisa. Eu tenho que instalar ele. PIP install. PyAutoGui. Se eu não me engano, é assim. Certo. No meu caso aqui, já estava instalado. Maravilha, tá? Beleza. Então, eu vou importar esse cara. Import. Primeira coisa. PyAutoGui. Opa. Gui ou não? Gui. PyAutoGui. Tá? Beleza. Eu vou importar um outro cara chamado Subprocess. Que esse cara, ele vai ser responsável por abrir o software pra mim. Do Power Automate, tá? E vou importar também Time. O que é esse Time? Esse Time é onde eu faço o processo esperar alguns segundos, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer aqui da minha cola pra ficar mais rápido. Não vou digitar tudo na mão, não. E aí eu vou explicando pra vocês, tá? Lembrando que eu vou deixar disponibilizado esse material. E vou fazer uns comentários em cima aqui pra ajudar o entendimento, tá? Mas aqui o que eu tô fazendo, tá? Primeiro, eu tô aqui criando uma variável e colocando o caminho do Power Automate. Que é aquele caminho lá do pad, console e .host, né? Eu gravei esse cara aqui, esse caminho numa variável, tá? Eu chamei essa variável de abrir Power Automate. E aí, eu vou usar o subprocess para executar esse cara. Então, ó. Subprocess.run. E aí eu coloco essa variável que tava aqui em cima. Então, a princípio aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o Power Automate. Vamos testar? Eu vou aqui, limpar aqui embaixo. E como que eu testo? Eu escrevo Python antes e coloco extração.py, tá? É uma diga importante. Se eu começar aqui, extração e der um tab, ele já acha. O arquivo aqui já completa pra mim, tá? Então, eu vou dar um Enter aqui e vamos ver o que vai acontecer. Maravilha, você viu? Então, eu cliquei aqui e ele já abriu o Power Automate, tá? Aí agora, tem um negócio bem legal, tá? Que é o seguinte. Vamos trabalhar também com imagem aqui, né? No Power Automate Desktop. Igual a gente fez no Power Automate Desktop. Vamos fazer isso no Python. Como que eu vou fazer para trazer o mouse pra cá e clicar aqui, né? O PyAutoGui, ele funciona com localizações assim na tela, né? Porém, eu poderia ver aqui qual a localização aqui e fazer, mas eu acho mais seguro, até falei no vídeo anterior, que é olhar a imagem, né? E ele ir atrás de uma imagem. Então, existe no PyAutoGui também essa possibilidade de eu tirar um print aqui de uma imagem, guardar essa imagem e depois recuperar a localização dessa imagem na tela, tá? Então, essa localização da imagem aqui, vou deixar aqui, tá? Chama, ó, PyAutoGui, eu estou chamando o PyAutoGui aqui, aí chama Locate On Screen, tá? Vou até apagar aqui, que eu ainda não criei a imagem. Então, aqui, ó, Locate On Screen, ele busca uma imagem, tá? E aqui ele tem um parâmetro aqui que eu vou explicar. Porém, antes disso, eu preciso instalar um outro processo no Python aqui, tá? Vou até abrir aqui com vocês, esse Locate On Screen aqui, na própria documentação, tá? Eu vou abrir a página aqui, porque tem uma coisa que eu apanhei bastante, que é, eu preciso instalar, mesmo parecendo que eu não utilize esse recurso, eu preciso instalar ele. Então, aqui, ó, eu vou pegar a documentação, tá? Do PyAutoGui, essa documentação, e vou buscar aquela função, Locate On Screen. E aqui ele explica aqui sobre esse Locate On Screen, que ele vê, ele pega uma imagem, vê onde essa imagem está na tela e traz a localização, né? Porém, tem um negócio chamado Confidence. Confidence. E esse Confidence aqui, ele é opcional, tá? Tá vendo aqui esse Confidence? O que é Confidence? Ele serve para que, muitas vezes, dá um erro do, a imagem não consegue achar, porque é exatamente a quantidade de pixels, bem, muitas vezes, quando você tira um screen da tela e salva, ele não salva com a quantidade de pixels que tem sua tela exatamente, daquele jeito. Então, esse Confidence, que vamos dizer assim, que seria uma confiança aqui, de 0.9, 0.8, que vamos dizer que seria, é, em percentuais de 100%, de 0 a 100%, tá? Então, para eu ter, então, isso faz com que uma imagem não tão boa, não tão igual, eu possa considerar essa imagem, tá? Então, para que eu tenha essa opção de Confidence, eu preciso instalar aqui, um programinha, que é esse cara, OpenCV aqui, ó, você precisa ter um OpenCV instalado, para que funcione esse Confidence. O que é esse OpenCV? É uma outra biblioteca, cliquei nele, tá? OpenCV Python aqui, então, ó, eu vou ter que instalar, Pipstyle, OpenCV Python. Esse OpenCV é uma biblioteca aqui, de visualização de imagens, Então, já vou copiar aqui, tá? Eu vou deixar isso comentado, tá? No arquivo, mas eu vou ter que instalar aqui, Pipstyle, OpenCV Python, tá? Vou instalar esse cara, tá? Já está instalado. Maravilha, agora sim, esse cara aqui, Confidence aqui, vai funcionar, tá? Então, até aqui, o que ele vai fazer? Ele vai olhar aqui a imagem, perdão, e vai ver a localização da imagem, mas eu ainda não, é, tirei a foto dessa imagem, eu preciso tirar uma foto, como eu faço? Eu vou lá na imagem, tá? Da maneira mais rudimentar mesmo, aqui, ó, eu não clico em cima, eu vou pegar essa extração RP, então, Ctrl, Windows IS aqui, eu vou fazer aquele famoso, screen aqui, ó, porque eu só estou pegando o nome, tá? porque, tá vendo que a imagem do, se eu fosse pegar esse computador, ele é igual para todo mundo, eu posso confundir, eu posso confundir o visualizador lá, então, se eu pegando só o nome, fica mais seguro, tá? Então, será que ele foi? Deixa eu ver aqui na minha área de transferência, Windows V, pegou aqui, tá? Cliquei nele, aí aqui, nesse caso aqui do Windows 11, eu vou ter que abrir aqui o Paint, para salvar, tá? Talvez em Windows 10, você já consiga salvar direto, eu colo aqui, extração RP, tá? Colei, tá bom assim, salvar como, PNG, eu vou chamar de meus fluxos, não, de extração, extração, aí eu tenho que salvar exatamente na mesma pasta, que está o código Python, tá? Porque ele vai ler lá naquela pasta, então, deixa o salvo lá, extração, tá? extração, maravilha, salvei, e agora eu coloco o nome aqui do arquivo, extração.png, vou garantir que ele está salvo aqui, então é esse cara aqui, extração.png, tá? E aí ele vai abrir o Power, ele vai com o Power Automate aberto, ele vai achar a localização, vamos ver aqui, vamos testar para ver se ele vai achar, vou colocar print aqui, localização imagem, tá? Vamos ver, aí eu salvo aqui, tá? Para essas alterações, eu dou Ctrl S para salvar, e vamos ver se vai funcionar, tá? Vou fechar aqui o Power Automate, e vamos ver se ele vai abrir o Power Automate e achar, tá? A imagem. Opa, é Python extração, vamos lá. Abriu, tá? Vou dar um tempinho, que pode ser que ele demore para encontrar, tá? E vamos ver se ele achou. Ó, ó que legal, o que ele trouxe aqui, ó, Box, Left, Top, Wide, 8. Então ele trouxe a localização, tá? Da imagem. Então, funcionou, ele achou a imagem que eu salvei aqui, tá? Beleza, eu não vou usar esse print aqui, eu vou tirar o print, esse print é só para eu visualizar, e aí o que eu quero agora? Eu quero que, é, eu me mova até esse local, né? Então eu tenho aqui, o MoveTo, né? A função MoveTo, e, para esses parâmetros aqui. e depois disso, eu quero, eu quero, eu quero dar um clique, tá? Mas, ó, vamos pensar comigo aqui. Se, ele vier aqui, dar um clique normal, no máximo que ele vai fazer, é abrir o fluxo, e não executar, porque eu executar o fluxo, está aqui nesse play, e, e, e o mouse está vindo para cá. Como que eu resolvo isso, né? Como que eu executo isso aqui? Se eu der um botão direito, hum, e, o executar está aqui. Então eu posso vir com o mouse aqui, clicar com o mouse com o botão direito, e talvez colocar um para baixo aqui, e dar um enter. Eu consigo executar. Então vamos lá. Então eu vou dar um clique com o botão direito, e como é que faz isso aqui no Python? É clique, button, write. Então ele vai dar um clique com o botão direito, e aí eu pressiono aqui para ir para baixo, que ele vai uma para baixo, hotkey down, e depois eu vou dar hotkey enter. Eu vou, nesse meio tempo aqui, eu esqueci de colocar aqui alguns, colocar aqui alguns tempos aqui. Então time.sleep, eu estou usando aqui o time, para ele dar um segundo aqui, para não atropelar as coisas. Acho que nem precisa, mas só estou dando exemplo para vocês aqui. Se for muito rápido as coisas, coloco time.sleep, e aqui dentro é a quantidade de segundos. E aqui, eu vou dar um final enter. Maravilha. Então, agora vamos ver se funciona. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o Power Automate, achar a localização daquela imagem que eu salvei aqui, que é essa extração. Ele vai ir com o mouse naquele local, mudar o botão direito, para baixo, e enter. Vamos ver se vai funcionar então. Deixa eu fechar aqui o Power Automate. Vamos lá. Dole uma, dole duas, e já. Olha. Maravilha. Baixando. Está vendo aqui? Baixando. Então, deu certo, pessoal. Eu vou deixar esqueleto para vocês aqui, porque isso, olha, ele já está abrindo o TOTUS aqui. Ele vai aparecer aqui. Como eu não, olha, ele apareceu. Ele deu erro, porque eu não, o servidor não está iniciado, mas como eu não vou executar esse fluxo mesmo. Então, pessoal, está aqui o fluxo. Obviamente, pessoal, se vocês abrirem o Power Automate, ele estiver nessa tela, ele estiver nessa tela, você vai ter que fazer um passo antes, que é clicar nesse cara, meus fluxos aqui. Então, você vai fazer da mesma forma. Vai tirar um screen desse meus fluxos, fazer ele clicar aqui, e depois, aí sim, tirar um novo screen aqui, fazer ele clicar, e aí fazer o processo que eu fiz, tá? Então, dá para você fazer com qualquer coisa, tá? E aí, utilizando o Python, tá? Mas por que? Aí você me pergunta assim, ah, por que então você não utiliza Python para tudo, para fazer? Ó, eu acho o Power Automate Desktop muito mais fácil. Por quê? Essa é uma parte só de clicar e tal. Imagina tudo o que fizemos lá no vídeo anterior, tudo o que fizemos lá, arrastando e soltando lá, fazer aqui em Python. Tudo por código, tá? Eu acho muito legal Python, gosto de Python, uso Python, mas para RPA, o Power Automate Desktop, é fora de série, tá? É no code, né? Eu não preciso fazer códigos. Aqui, é só um recurso para eu poder, talvez, agendar aqui, gratuitamente, tá bom? E agora o que eu preciso fazer, pessoal? Já estamos finalizando aqui, tá? Eu vou deixar esse material disponibilizado aqui, tá? Lembre-se que se vocês têm que instalar, tudo da forma que eu expliquei, tem que instalar aqui essas bibliotecas aqui, tanto essa quanto a outra que a gente instalou do OpenCV, tá? Ah, mas como que eu agora agendo isso, né? Deixo isso agendado, esse Python, para abrir o Power Automate Desktop. Então vamos lá, vamos voltar. A maneira mais fácil é o seguinte, ó, eu vou criar um arquivo ponto, eu tenho aqui, deixa eu exibir aqui como detalhes, aqui no meu próprio arquivo aqui que eu tenho na minha pasta, eu vou criar um arquivo, um txt aqui, ponto bat, o que é esse txt ponto bat aqui, tá? Extração, eu vou chamar de extração, aí em vez de pôr txt, deixa o bat, ele vai perguntar aqui, eu dou sim. Esse bat, ele executa um com, um linha de comando, tá? Ele é responsável por executar a linha de comando. E eu posso editar ele, é, abrir com, abrir, 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 mostrar opções, aqui, editar aqui, ó, eu venho aqui, editar, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, eu vou pegar a colinha aqui, deixa eu pegar aqui, bom, o que eu vou fazer aqui, tá? Vamos, vamos simular, que eu vou abrir aqui o CMD, ah, um negócio bem legal, se eu quiser abrir o CMD direto na pasta, tem um, tem uma forma aqui, ó, eu clico aqui na pasta e dou um CMD aqui, ele já vai me abrir o CMD, tá? Bem legal. Já na pasta. Porém, nesse bate aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o CMD normal, e como que eu faço pra entrar na pasta? Nessa pasta extração aqui, se nós tem 32, eu vou entrar na pasta extração aqui, dentro do, eu faço um CD e o nome da pasta, tá? O caminho, na verdade, da pasta inteira. E aí ele já entra, tá? Então, no arquivo BAT, eu vou fazer exatamente isso. Então, eu vou aqui, acho que já tá aberto. Eu vou aqui fazer CD, eu vou colocar aqui, pra aparecer na tela, se eu não me engano, é eco, arroba, ou arroba eco. No, no arquivo eu também vou disponibilizar, vai estar certinho, tá? Aí, a primeira coisa que eu faço, vamos imaginar que ele vai abrir um CMD. Então, eu vou colocar CD, e o caminho. Então, CD, e o caminho, tá? Aí, depois do CD, o caminho, o que eu faço? Eu, Python, e, extração, não essa ponto BAT, extração ponto PY, tá? vem aqui, Python, extração ponto PY, embaixo aqui, tá? Então, o que ele vai fazer? Quando eu clicar, dá dois cliques nesse BAT aqui, tá? Eu salvo, dois cliques aqui, ele vai primeiro abrir o, o, o CMD, vai entrar na pasta que eu, que eu tô, e vai executar Python, tá? E aí, ele vira um aplicativo, tá? Virando esse aplicativo, eu consigo ir lá no agendador de tarefa, como eu já mostrei, e eu crio o agendamento, pelo agendador de tarefa, e vinculo esse aplicativo, não preciso passar mais nenhum parâmetro, ele vai abrir esse aplicativo, e vai executar, conforme, conforme, a gente selecionar lá, entre dias, semanas, tá? Ou seja, vou conseguir agendar gratuitamente, um fluxo, no Power Automate Desktop, tá? Lembrando, tá? Eu recomendo vocês utilizarem, a, vocês utilizarem, o próprio, o Power Automate Desktop, os 90 dias de avaliação, tá? Eu recomendo vocês utilizarem, e, porque é mais profissional, né? Isso aqui é um recurso, pra você utilizar aí, no seu computador pessoal, fazer uns testes, mas profissionalmente falando, testem os 90 dias, e, decidam se realmente, vai ser necessário, ter isso, tá? Ou não. Então, pra finalizar, é isso, espero que tenham gostado do conteúdo, agora, vocês não terão mais dúvidas, em relação a, como agendar o Power Automate Desktop, é, fiquem com Deus, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí